E aí galerinha, estou aqui de volta de novo, meu nome é João Paulo, estou aqui mostrando o jogo para vocês aqui irados, de tubarão, shark atacar, para aquele negócio de tubarão, ele está de volta aqui de novo, bom viajar, indo pina de novo, vai começar a atacar. Vai lá, vai pegar o banho, está aí o banho, vai lá, eu te quero, vem cá, venha, menos um, É para o verde que eu estou bonzinho hoje, hein, bora aí, bora aí. Uhul, eu quero carne. Olha, já passei para o final, hein, tem que matar 10 aqui, 10, já foi 3, já fugiu não, fugiu. Cadê o medroso? Olha lá, eu vou pegar você. Quebra esse barco, que capó, não foi? Vou pegar você aqui de nadar, tem que nadar, arrancar o lanchinho, vem, lanche, vem. É que você está bem? Ah, nada. Está na boa aí, né? Eu, como vou para a paz, eu sou o único liso, sou eu, você vai andando no negócio, para de andar mais não. Vou ter que nadar. Completei. Sai do barco. Fixa, cara, velho. Muito bom ver se está morrendo. Meu tubarão está com fome, hein. Vem para cá. Vem para cá. Lanche, opa. Lanche, opa. Uhul. E aí o que é dação que aí tá daí é muita comida tô comendo quem tá gostando esse vídeo aqui se inscreve no canal e deixa o link e quando vai ser pessoal de barca aí tá tá daí morre E aí E aí e foi linda a cama aí que eu vou te pegar eu vou te salvar E aí o negócio né mas não vai fugir para casa nenhum É para água pegar você primeiro o que é sua mulher lá vou buscar ela Valeu galera, até o próximo vídeo Fui galera Já tem muito vídeo por esse daqui Esse jogo aqui está na pré-história Mas eu vou deixar sempre no link agora Todos os jogos agora eu vou deixar no link E para eu não botar Mas agora eu vou botar Fui Fui